Dos mesmos criadores da CPI da Amazônia que quer discutir o futuro da Floresta Amazônica Brasileira no Congresso Norte-Americano sem a presença do Brasil e dos mesmos criadores da Argentina Avisa ao Brasil que está deixando o Grupo de Lima, eu apresento a vocês a terceira parte. O presidente argentino recentemente declarou que compartilha a mesma preocupação da França com a Amazônia. Onde que bonitinho, que gracinha. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe Dideus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o trabalho que eu desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor inscreva-se e ative o sininho da notificação. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Não se esqueça de ativar o bendito sininho da notificação. Isso é muito importante para que você seja notificado toda santa vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E nos próximos dias tem muito vídeo, terá muito vídeo bacana. Show de bola? Então vamos direto ao assunto. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está em uma turnê pelo velho continente. Mas não se engane achando que essa turnê tem como principal objetivo defender o meio ambiente. Pelo contrário, Alberto Fernandes está indo de país em país para tentar negociar a dívida milionária que a Argentina tem com o Fundo Monetário Internacional. A otimista estimativa do governo argentino é tentar, pelos próximos três anos, quitar uma dívida de 45 milhões de dólares que foram emprestados pelo Fundo Monetário Internacional. Agora, adivinha quem resolveu aparecer para se intrometer no assunto? Quem adora bancar de protagonista europeu? Ele mesmo. Emmanuel Macron. Aquele mesmo que cogitou a possibilidade de internacionalização da floresta amazônica e acabou dando um tiro no pé. Aquele mesmo que pediu para que os europeus parassem de comprar a soja do Brasil. O mais irônico é que tanto a França quanto a Argentina vivem crises profundas. A França parece que cada vez mais está próxima de um conflito civil, de uma crise civil, enquanto a Argentina cada vez mais está se querendo, querendo na verdade, se tornar uma Venezuela 2.0 aqui na América do Sul. Mas tudo bem, vamos apontar defeitos no Brasil e nos brasileiros. Emmanuel Macron declarou que está comprometido em apoiar a Argentina nas negociações do pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional e com o Clube de Paris. Abre aspas. Queremos que a Argentina chegue a um acordo o quanto antes possível. Também encorajamos a Argentina a discutir de forma construtiva com os credores do Clube de Paris, declarou o presidente francês. Para quem não sabe, o Clube de Paris é um grupo de estados credores especializado em evitar possíveis calotes através da renegociação bilateral da dívida pública. Mas é claro que o presidente argentino Alberto Fernandes não ia perder essa rara oportunidade de dar uma leve puxada de saco no Emmanuel Macron. Também devendo 45 milhões de dólares até eu iria puxar o saco do cara. Abre aspas. Temos também uma preocupação com o tema climático que é uma genuína preocupação da França e nós sempre nos esforçamos para que o acordo de Paris se aprofunde. Como bem disse o presidente, sua preocupação com o desenvolvimento da Amazônia é a mesma que nós temos. Este esforço não tem que ser só argentino, mas do mundo inteiro. Terminar com o desmatamento, cuidar dos espaços verdes e entender de uma vez por todas que através dos bosques e das florestas nativas respira o mundo. E isso vamos proteger. Declarou o presidente da Argentina. É muito irônico essa situação, né? É impressionante. Eu sempre aprendi a minha vida toda que pra gente apontar o defeito em alguém a gente tem que ser melhor que aquela pessoa, não é verdade? O Brasil tem seus defeitos? Tem. Tem seus problemas? Tem. Temos que evoluir? Temos. É claro que temos, mas eu não vejo o Brasil, por exemplo, querendo dizer como os europeus tem que fazer para tratar as florestas que eles desmataram ao longo de décadas, anos e séculos. Eu não vejo o Brasil dando palpite, falando que a Argentina tem que fazer assim e assim assado pra sair da crise do desemprego e da miséria. Eles sempre dizem, eles sempre tem esse discurso de preocupação com a floresta amazônica, mas no fundo nós sabemos quais são os verdadeiros interesses desses países, desses líderes internacionais. É, fazer o quê? Galera linda do meu coração, fiquem todos com Deus, por hoje é só, mas nos vemos muito em breve, se Deus quiser, aqui no canal vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais.